E aí, eu vou deixar... O quê? Pra onde? Estou no meu lugar Você já sabe onde é Não conte o tempo por nós dois Pois a qualquer hora posso estar de volta Depois que a noite terminar Vou deixar... O quê? A vida? Pra onde? Estou no meu lugar Você já sabe onde é Não tenho hora pra voltar Não conheço bem a solidão e solta Pra deixar a sorte me buscar Nananá, eu já estou na sua estrada Nananá, sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui E aí, eu vou esquecer de mim E vou... Vou deixar o coração O coração bater Na madrugada sem fim Deixar o sol te ver Ajoelhada por mim Não quero hora pra voltar Não Eu agradeço sempre a sua escolta Mas deixa a noite terminar Nananá, eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Sozinho não enxergo nada E aí, eu vou... Mas vou ficar aqui, diz Eu vou esquecer de mim Coisa linda demais Vou esquecer de mim E você Vai ficar bonito Na palma da mão Todo mundo Tipo assim, ó Não, não Não tenho hora pra voltar Não Conheço bem a solidão Me saudar Mas desta sorte me buscar Não, não Não quero hora pra voltar Não Eu agradeço sempre a sua escolta Mas deixa a noite terminar Yeah, 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 yeah Obrigado!